Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui na Yes, recebi um convite super bacana que é da Mix das Mochilas e eu vou estar apresentando pra vocês agora alguns dos produtos deles, eu amei todos, espero que vocês gostem vou começar com essa daqui, ela é a bolsa tira-cola e ela é assim maravilhosa ela tem nas cores preta e marrom, hoje eu tô aqui com a preta pra mostrar pra vocês tá toda em couro, o forro dela é de poliéster e assim gente, eu acredito que assim como vocês eu também sou totalmente perdida, calo perdendo chave, cartão e essa bolsa ela é maravilhosa por esse motivo olha o tanto de bolso que ela tem, então você pode separar acessórios, cartão, chave e assim você acaba ficando com todos os seus itens em facilidade essa daqui vai para os amantes da Disney, gente essa bolsa é linda né, ela é do Mickey, ela vem nas cores preto e vermelho ela é toda em poliéster, possui várias divisórias, tem bolso lateral, bolso frontal, bolso inferno o espaço dela é assim maravilhoso, eu já amei, até o forro dela é personalizado vamos lá pessoal, essa daqui é a bolsa rock e eu vou ser sincera que eu já tô apaixonada essa mochila ela é maravilhosa, ela é 70% em jeans, é que dá um ar mais casual pra bolsa você pode ir pra faculdade, você pode sair com ela, ela conta com esses bolsos que são maravilhosos ela também possui os bolsos laterais, o que ajuda muito, você pode pôr garrafinha inclusive eu já tô começando meu projeto de verão e com certeza ela vai ser a minha queridinha pra esses dias gente, essa daqui é demais pro meu psicológico, vou ser sincera com vocês quando eu vi essa bolsa me deu uma nostalgia, lembrei da minha infância quando eu vi o Snoop nela tem esse bolso frontal, tem os bolsinhos laterais e gente, o espaço é tão bom que você pode colocar notebook, o lookinho pra academia, o lookinho pra sair depois e lembrando, esse bolsinho lateral ele é perfeito pra gente colocar a garrafinha o importante é a gente sempre se manter hidratado essa daqui é minha paixão, vocês já estão cansados de me ver com essa bolsa sempre me perguntam de onde ela é e hoje eu vim aqui contar pra vocês, ela é da Mix das Mochilas pessoal, inclusive eu vou levar essa pra casa serve pra um date, pra festinha, claro que depois da pandemia, viu? mas ela serve pra festinha, pra um date, pro jantar, pro almoço tem várias formas de usar, ela é uma bolsa super versátil a gente pode estar usando ela aqui na transversal, que fica linda a gente pode estar regulando a alça e usando aqui no ombrinho, que fica maravilhosa também ou aqui no braço gente, é como vocês preferirem, super versátil, eu amo obrigado Obrigado.